Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso vídeo de número 23, a parte 23. Lembrando aqui, nós temos a parte 22, parte 21. Eu organizei, para vocês saberem, uma playlist chamada App Encontre a Palavra. Então, temos uma playlist lá no YouTube com todos os vídeos que já foram publicados sobre o desenvolvimento deste aplicativo, que é o nosso Encontre a Palavra, que é o nosso aplicativo que nós estamos trabalhando aqui. Então, dê uma ajuda lá no YouTube, dá um curtir, acompanhe. Então, se você olhar, é um baita curso, de graça, de graça. É um investimento que vocês estão fazendo na sua formação. Então, procure lá no YouTube o meu canal, se vocês precisarem, está aqui em cima. O QR Code aqui em cima, ele vai te direcionar lá para o canal. Mas vamos voltar aqui. Então, assim, o que nós temos que fazer agora, né, é fazer com que o nosso aplicativo inicie esta atividade, e desta atividade, por exemplo, nós vamos lá para adicionar uma palavra, né, então, possamos adicionar, então, nessas atividades. Repare uma coisa que é importante, eu não tenho uma barra de aplicativo aqui nesse momento, né, eu vou gerenciar, veja que aparece aqui uma barra de aplicativo, né, vou adicionar aqui, também tem a barra de aplicativo. Então, como, né, remover, né, essas barras, a gente vai fazer isso aí também, iniciar a atividade, para a gente começar, né, realmente, agora você vai jogar no seu aplicativo, tá bom? Então, vamos continuando aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um estilo para remover a barra do aplicativo, né, o app Compat Bar, né, a barra de compatibilidade do aplicativo. E a gente vai fazer o seguinte, vem aqui em projeto, tá, então, você vai vir aqui em projeto, Deixa eu minimizar aqui, e vamos escolher aqui, opa, recursos, né, recursos, values, né, estilos. Então, observe que eu tenho aqui o que a gente chama de estilo padrão, né, é um arquivo que tem um conjunto de estilos, nós vamos criar um estilo, tá, para a nossa, remover a barra da aplicação, né, o Action Bar. Então, eu vou criar aqui um estilo, Styles, né, o pessoal que gosta aí do CSS, né, então, a gente vai colocar um app, teme, né, um tema do aplicativo, no Action, no Action, no Action Bar, tá? Vou fechar aqui e vou escrever os atributos que eu vou modificar. O item, né, que eu vou criar, vou dar um nome para ele, Window Action Bar, eu vou dizer que é falso, tá, não tem Action Bar, e o título também, né, vou manter o título dele, só que vou trabalhar com o título, Window Title, Window No Title, No Title, né, o título, sem título, True, né, então, eu removi a barra e o título aí. Tudo bem? Então, isso nós vamos usar estes elementos, aonde nós vamos usar lá no arquivo Android Manifest, tá, essa configuração, que eu vou ter que ver aqui no arquivo Android Manifest, e eu vou dizer quem eu tenho e quem não tenho, tá bom? Mas, olha só, eu descubro, né, que eu tenho uma atividade que deve, que deve abrir o layout, esse layout, que é o Start, né, este layout, eu preciso construir uma classe para iniciar esta atividade, a atividade principal, vamos chamar assim, a atividade de início. Eu não tenho ela aqui declarada, depois eu vou voltar aqui no manifesto, vou declarar ela, e as associações entre, né, as permissões entre as atividades aí. Então, vamos lá, programar aqui, então, ó, eu vou voltar aqui no tempo, voltei aqui no tempo, voltei aqui no estilo, não esquece, que nós já removemos, e a gente vai criar o quê? A atividade que inicia, né, a StartActivity. Eu não tenho, eu vou dar no botão direito, nova, a Java classe vai chamar essa classe de Start, StartActivity, né, vou dar, ela faz uso, né, da Compact, a App Compact Activity, então, ela vai fazer, então, eu vou declarar daqui a pouco aqui, né, essa relação que ela tem, né, dessa implementação que é necessária aí, né, vou estender a classe. Vocês aí estão falando assim, nossa, a eliminação está diferente, é? É meu softbox aí, pessoal, que eu produzi agora há pouco, então, vamos lá, vamos continuar aqui, extend, né, extend, App Compact Activity, né, esse aí é onde vai ter o OnCreate, né, a gente não pode esquecer disso, tá bom? O que que eu vou, o que que eu tenho aí, né? Nessa, nessa atividade, né, eu tenho alguns layouts lineares que vou ter que trabalhar na atividade, então, eu já vou declarar aqui os respectivos objetos, né, M, Linear Layout Play, né, vou chamar o Layout Play, que é para eu jogar, e o meu Linear Layout para contribuir, né, Contribute, Contribute, tá, para contribuição. São esses dois elementos que eu vou estar trabalhando na visualização. Então, o que eu estou fazendo é aqui, criando objetos para representar, ou gerenciar aqui o Contribute, e o Layout para jogar aqui, tá bom? Então, esses dois objetos vão estar associados aqui nessa visualização da StartActivity. Então, vou começar a criar os métodos, né, vou criar o método PrivateVoid, que é o PlayTheGame, né, PlayTheGame, né, é, é, muito criativo, né, esse método, né, Então, esse método PlayTheGame tem uma intenção. Então, vou escrever aqui, vou usar a classe Intente, vou criar um objeto de intenção, vou instanciar esse objeto de intenção, desta atividade, né, nesse conteúdo dessa atividade, eu vou chamar a atividade Play, PlayActivity, né, que não está, PlayActivity, Activity, ponto class, não foi declarada ainda a atividade PlayActivity, então, eu tenho que construir a PlayActivity para poder funcionar. Depois disso, né, eu tenho aqui o Start, StartActivity, né, StartActivity, StartActivity, né, com a minha intenção, tá, tá dando um erro aqui, eu vou comentar essas duas linhas, né, daqui a pouco eu volto a criar o PlayActivity, tá bom? Depois do PlayTheGame, eu tenho que construir a subclasse que chama esse método. Então, PublicClass, PublicClass, Play, Play, né, o botão PlayClick, né, PlayClick, implementa a classe View, e o View, né, ou o ClickListener, vou apertar o Enter, né, não completou, então eu vou ter que mandar, ver aqui, Alt Enter, para importar, opa, OnClick, OnClick, tem problema, Alt Enter, Alt Enter, com calma, né, OnClickListener, ok, ou contexte não, OnClickListener, On, Ah, tem um C+, aqui, tá vendo? Ó, OnClickListener, agora sim, vou fazer o quê? Vou sobrescrever, né, o OnClick, né, PublicVoid, PublicVoid, OnClick, né, usando a visualização, o objeto de visualização, usando a classe, eu vou chamar o método PlayTheGame, né, PlayTheGame, tá, essa subclasse chama esse método. Da mesma forma, eu tenho o método que vai iniciar a atividade de contribuição, onde você vai adicionar palavras, vai editar as palavras, né, então eu vou criar aqui o método PrivateVoid, Contribute, Contribute, Word, vou chamar de contribuição de Word, este método, ele tem uma intenção, sempre assim, o método, eu declaro a intenção que eu tenho, a ação, crio o objeto, faço a instância dele, né, entende, ok, desta atividade para a próxima atividade, que é o WordActivity, ó, o WordActivity já está disponível, ponto class, é o que nós fizemos no vídeo passado, tá bom, a WordActivity já foi construída no vídeo passado, aí o que que acontece, eu tenho que dar um start nessa atividade, startActivity, vou dizer o que, com a minha intenção, né, com a minha ação, ah, legal, eu preciso, agora, que eu tenho esse método, eu preciso criar a subclasse, que chama esse método, que é o onClick, né, então vou escrever lá, public, né, vou codar, codificar aqui, public class, né, a nossa, subir aí, vou chamar essa aí de contribute, contribute, clique, ok, ela vai implementar a view, onClickList, né, e aí eu vou escrever, né, o arroba override do click, né, public void, onClick, view, certo, e o objeto view, tá, legal, o que que acontece quando dá um clique, ele tem que chamar o método que está aqui em cima, o contribute, né, contribute word, ok, percebam que eu não comentei aqui, porque eu já tenho construído, tá bom, não, 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 não comentei, porque eu já tenho, né, falta construir, tá, já criei os métodos, as subclasses, agora o que eu vou fazer, eu vou criar o método onCreate da StartActivity, ok, então vou arroba override, vou dizer lá que é um protected, né, um método protegido, onCreate, né, um onCreate, que vai usar a classe bundle, para manter o estado, né, saved instance state, tá, tá aí declarado, enquanto eu não escrever o super, super class, né, super, super, né, super class, no onCreate, usando a saved instance state, a gente removeu o erro, agora, o que que eu vou fazer aqui, ah, eu tenho que dizer qual é o layout que ele está abrindo, né, qual é o layout que vai ser visualizado, então eu vou definir aqui, setcontent, setcontent view, vou usar o recurso de layout, é o activity start, activity start, é o layout que está sendo aberto, muito bem, dentro desse layout eu tenho dois objetos, na verdade, né, eu tenho os dois objetos, um que vai ser para você tocar, né, clicar e adicionar ou editar a palavra, e o outro para você jogar, então eu já tenho os layouts pré-definidos, eu já tenho os objetos lá em cima, de layout, por exemplo, layout play, né, linear layout play, ele vai fazer uma associação com file view by d, pelo rd, do layout play, layout play, aqui layout play, tomem cuidado aí, percebam que eu tenho vários layouts aí disponíveis, e cada um desses elementos, né, desses atributos, né, desses objetos, vamos dizer assim, né, cada um desses objetos, pode estar numa atividade diferente, hein, cuidado com isso, hein, eu vejo muito erro acontecendo nesse momento, nessa associação que eu fiz, tá, essa associação layout play, ele pertence ao activity start, ao layout activity start, eu vou dar um comportamento para esse objeto linear play, né, o layout play, qual é o comportamento, set on click listener para ele, ele vai fazer uma instância do, da subclasse play click, tá, então, associei o elemento, o objeto, definir o comportamento, vou fazer a mesma coisa para o contribute, meu linear contribute, vou dar um find view by d, rid contribute, layout contribute, layout contribute, percebam que eu não tenho um layout para contribute, eu acho que é o manage, gerenciar, ponto e vírgula, é, eu vou mostrar como eu resolvo, se eu sei se é esse mesmo ou não, né, vou colocar o comportamento aqui para ele, que vai ser o que, set on click listener, set on click listener, instancia o contribute click, ok, agora, como eu disse para vocês, será que esse layout manager, manage, ele está no start activity, então, eu vou dar um control click aqui, vou segurar o control no teclado e clique, vem para cá, qual que é o layout que eu tenho, vamos ver, layout manager, já está aqui o layout manager, né, eu chamei de layout manager, está ali aqui, layout play está aqui, observe que tem para o ranking, eu não, não, não criei, e nem para o reset, mas, voltando, então, vamos voltar, né, então, está tudo certinho aqui, o contribute, ele chama o layout manager, tá bom, agora, o que nós vamos fazer, vamos, é, criar, né, a nossa classe, play activity, que está, é, ausente aqui, né, a play activity, que é importante para a gente, que é, que é a classe, né, é, para a gente jogar, certo, é, ela é um pouco, é, lenta, né, lenta que eu posso dizer, tem bastante código, mas a gente vai fazer ela aí, ela, na verdade, a play activity, ela é um repeteco, né, da, da, da classe, uh, world activity, tá bom, ela é um repeteco da world activity, tá bom, então, assim, eu vou dar um pause aqui, vou parar esse vídeo aqui, e vou fazer da sequência, o play activity para vocês, tá bom, vamos lá, é, o vídeo ficar curtinho, ah, se tiver dúvida, se tiver dúvida, perguntas, faça a sua pergunta no chat, tá bom, valeu, pessoal, não esquece de curtir, compartilhar, favoritar, avisar para os vizinhos, para os amigos, para todo mundo aí, dá uma força aí, para o Marcos aí, valeu, gente, obrigado. e aí, e aí, e aí,